Seus meninos de varão Tá me ligando outra vez Esquecendo que sou eu E já era pra ter me esquecido Lound CDs Piada em recaída Ainda tô na tua vida É minha volta e vem ficar comigo Você tenta, tenta, tenta Mas só comigo tem aquele nome quente Aí bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com outro Mas só eu sei te fazer, mulher Bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com outro Mas no fim sou eu quem você quer Tá me ligando outra vez Esquecendo que sou eu Esquecendo que sou eu Esquecendo que sou eu Que já era pra ter me esquecido Viciada em recaída Ainda tô na tua vida É minha volta e vem ficar com a tua vida É minha volta e vem ficar comigo É minha volta e vem ficar com um Bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com outro Mas no fim sou eu quem você quer Bate a saudade, né? Calma aí Seu beijo está vindo depressa, demais pro meu gosto Senta aqui e vamos conversar um pouco Eu não sei que você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendência Eu tenho um beijo antigo pra esquecer urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendência Eu tenho um beijo antigo pra esquecer urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendência Eu tenho um beijo antigo pra esquecer urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendência Eu tenho um beijo antigo pra esquecer urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendência Eu tenho um beijo antigo pra esquecer urgência Existe um sentimento pra quitar Então vai por calma pra eu não machucar E eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não ficou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você e o foda se esquecendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não ficou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você e o foda se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Toma cuidado com que você anda falando na hora H De acordo com a lei dos solteiros Cama não é local pra se declarar Tudo que cê tá falando Pode ser usado a favor de você Já pensou, se acredito e me apego Não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo e não, não caça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Tudo que cê tá falando Pode ser usado a favor de você Já pensou, se acredito e me apego Não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo e não, não caça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Cê não vai me iludir de graça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo e não, não caça Me atiçou, vai ter que dar uma namorada Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, que é todo o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É todo o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que é todo o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Esse amor me leva à loucura Me faz sonhar, me faz sonhar Me faz sonhar, me enlouquecer Onde você, minha vida é meu céu Onde você, minha vida é meu céu Onde você, minha vida é meu céu Cadê aquela pessoa Cadê aquela pessoa solteira e infeliz Olha você, minha vida é meu céu Olha você correndo atrás Na sua mente Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha filha andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Alô, Vídeos Music, alô, todas as atualizações, alô, Edel Music e CDs Simbara, meninos de barão, em nome do jogo da sorte, ponto net Clou de CDs Veja você, realidade, chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei fazer o que? Expectativa Veja você, realidade, chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei fazer o que? Se ainda amo, se ainda quero você, sem querer Alô, G3 Telefone, João Pessoa, Paraíba Alô, Emílio Alô, Vídeos A loja do Barbeiro Tô disfarçando a minha carência e mentira, sorriso falso, vídeo feito e foto antiga, tô inventando outra vida, pra não ter que viver a minha expectativa Expectativa Veja você, realidade, chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei fazer o que? Se eu ainda te amo, se eu ainda te amo, se eu ainda te amo, é sem querer Se eu ainda te amo, se eu ainda te amo, se eu ainda te amo, é sem querer A estrada da vida dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez não vou, eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parra, tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parra, tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez não vou, eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parra, tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na parra, tô botando gaia, eu tô botando gaia Alô Brasil, sonho e Brasil importes, bora Danilo Bora Victor, a loja do guardeiro em Terezinha É os meninos de Barão É pouco dizer que é você a minha outra metade É pouco dizer que daria a vida meu destino e algo a mais Já não me alcançam as palavras não, pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz Vou te provar, te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Já não me alcançam as palavras não, pra lhe explicar o que eu sinto De tudo que você está causando em mim E até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você Vou te provar, te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Vou te provar, te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você 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 É os meninos de barão Com você 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 Mas em qualquer lugar estou Voltando sem direção Eu vou Morcego sem rata Voando a procurar E sabe um indício teu Te mando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Amado é o mundo sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem rata O mundo me esqueceu Meu sal escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Alô Bichael M&M Madaíntia Alô Anderson Alta elétrica, boa viagem O sol me recompor Mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Te mando toda fé Seja o que Deus quiser eu sei Que amar não é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu chão escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Mas que eu tente esquecer Memórias que me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu chão escureceu Eu vou ficando sem ar Esperando você Voltar 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 Para que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes Às vezes a distância ajuda Que essa tempestade Que essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar A gente só queria amar E hoje eu tenho certeza Que essa tempestade Que a nossa história não termina agora Porque essa tempestade o dia vai acabar Quando a gente andava Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Bora e alo CDs grafando tudo ao vivo Alô rei do paredão Alô loutes CDs Bora veinha CDs Renê CDs Bora Rafinha CDs Alô Jotanino em gravações Danilo CDs Bora João Vitor CDs Meus meninos Timbarão Em nome de Jogo da Sorte.net Vão veículos Água Branca Pinhaui A melhor internet do Pinhaui Tintex Telecom Alô Freemissão Bora Nelson Londres CDs Eu me levo sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Cedo que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Assim Mas um dia vem E deixo você ir E deixo você ir E deixo você ir Alô Alô Alto elétrica Boa viagem Alô Anderson Alô Vitor A loja do Barbeiro Em Terezinha Piauí Bora Bora Vitor Bichael Da MN Vora Íntima Alô Brasil Sonho Brasil Importes Alô Danilo Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você ir 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 Deixo ela vem Deixo você ir Deixo é